E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, moçada, vim trazer pra vocês todas as tarefas da semana 5, se esse vídeo te ajudar, eu peço pra vocês deixar o like e também apoiar eu na loja de itens, tá? Preciso muito do apoio de vocês, se você puder pôr minha tag aqui, eu vou ficar muito grato, tá? Coyote SP, você vai tá ajudando bastante o canal. Primeiramente, eu queria falar pra vocês que já postei as tarefas do dia 3, tá? Até realizei, ela tá no canal, as tarefas, se você tiver com alguma dificuldade em realizar as tarefas do Fortnite Pesadelo dia 3, já tá no canal, tá? Então é só você olhar o vídeo anterior a isso que você já completa as missão. E a primeira tarefa aí da semana 5, visitar as moradas e nevoadas, assim se fala, e depois visitar a árvore da realidade em uma única partida, vou dar uma dica como você realizar esse desafio. Então a primeira tarefa aí da semana, assim, que é você visite aqui, ó, morada e nevoada e depois você vai ter que visitar a árvore da realidade. Então primeiramente você vai ter que vir aqui nessa morada e nevoada, tá? Pra você contar o desafio, tá? Se você for visitar a árvore da realidade e depois vir aqui não vai contar o desafio. Então é bem simples esse desafio, mas resolvi trazer pra vocês, tá? É só você cair aqui na reta desse balão, tá? Que fica mais fácil de você fazer, ó, já encontrei até uma granada de choque. Então, você visitou aqui, já contou o desafio e depois é só você pegar aqui, tá? E você ir lá para a árvore da realidade, deixa eu pôr aqui, ó, o local. Bem aqui que você consegue completar essa missão, beleza? Ali, ó, na frente, ó, tem outro balão. Então é só você ir pegando os balões que você chega até lá, tá bom? Então é bem simples o desafio, você tem que visitar ali primeiro e depois você visita lá a árvore da realidade pra você completar a missão. Vou chegar ali, ó, já vou pegar aquele outro balão pra já dar outro impulso pra gente já ir mais próximo aí da árvore da realidade pra completar essa missão. Você vai ter que fazer em uma partida só, tá? É na única partida, não pode fazer, visitar ali depois em partidas diferentes. E não, opa, já foi tudo errado, era pra ir pra frente, já foi pra trás. E não conta o desafio, beleza? Então você vem e vai pegando os balões aí que fica mais fácil de você completar essa missão. Deixa eu só pegar outro balão aqui. Pra gente já ir pra lá, tá? Pra gente completar mais uma missão aí. Essa semana aí tem bastante tarefas simples, tá? Tá bem fácil de realizar aí. Mas não esqueça de deixar o like, tá? E se inscreve no canal pra fortalecer. Então você vem. Pode vir aqui pegar o outro balão aqui. Que já ajuda você a chegar mais próximo dela, tá? Aqui onde que ela tá? Já tá um pouquinho longe, ó, tá 700 metros. Então, é só você pegando os balões e se aproximando. Ou se você quiser catar um veículo, fica mais fácil. Assim que chegar lá, já vou mostrar pra vocês onde fica, tá? Aí você completa a missão fazendo isso em uma partida só. Quer dizer, já estamos chegando, né? Nem vou cortar o vídeo, porque nós já estamos chegando, ó. Pode ver que fica bem fácil você fazer dessa maneira. Já faltam 200 metros. Pra gente chegar aí e completar a missão, beleza? Então, é só você se aproximar aqui, ó. Já vai contar o desafio, tá? Eu tô gravando um pouquinho antes, então pra mim não tá contando. Mas é bem fácil. É fazer da maneira que eu mostrei pra vocês agora. E você se completa mais uma missão, beleza? Na segunda tarefa, você elimina o oponente na árvore da realidade. Ou no santuário da mensageira. Se eu estiver falando errado, me desculpa. Deixa eu mostrar pra você. Então, é só vocês eliminarem o oponente aqui na árvore da realidade. Ou aqui no santuário da mensageira, tá? Você tem que eliminar dois oponentes em um desses dois locais, tá? Que você completa essa missão. E a terceira tarefa, você ganha vida ou escudo com corpo cromatizado em um cogumelo grupicante, tá? Vou trazer uma dica pra vocês onde você localiza esse item e como você faz esse desafio. Então, a tarefa é o seguinte. Você vai ter que estar com o corpo cromatizado e você vai ter que pular em um cogumelo de grupicante, tá? Pra você completar essa missão, tá? Então, a dica vem aqui onde tá a árvore da realidade que é mais fácil de você fazer esse desafio. Primeiramente, vamos cair aqui nessa parte já cromatizada. Pra gente já encontrar o cromo aí, tá? Se você sabe que você destruiu nessas partes que você consegue encontrar o cromatizador aí. Pra você ficar cromado aí. Pra você completar a missão. Então, vamos bater aqui e ver se ele dropa aí. Aqui, ó. Já dropou até cromatizando. Então, é só você catar ele aqui, tá? Catar uma arma também. E você vir aqui na árvore da realidade, tá? Tá tocando, o DJ ali tá tocando ali, ó. Pode ver que tem a árvore da realidade ali, tem os cogumelos, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês outro local que tem pra você completar a missão. É só você sair e vir nessa parte aqui, ó. Tá esses cogumelos. Deixa eu ver aqui. Esse aqui embaixo que tem. Aqui, ó. Aqui você já vai encontrar o cogumelo. Pode ver que tem um cogumelo aqui. Então, é bem simples o desafio. Você vai pôr aí, o corpo vai cromatizar, tá? E é só você vir nesses cogumelos aqui, ó. E você pular quando você estiver nesse estilo cromado. Então, é só você pular aqui, ó. Uma vez já conta o desafio, beleza? Poxa o seu dedo de novo. Então, aqui você encontra ele, tá? E aqui na árvore da realidade, em volta também, você encontra esses cogumelos aí, que cante, tá? É só você pegar em qualquer um deles que você completa a missão, beleza? Bom, vim aqui na árvore da realidade. Vou mostrar pra vocês que aqui também tem, ó. Tem uns cogumelos aqui. Então, se você não der conta de catar lá onde eu mostrei pra vocês, você sobe aqui em cima que você consegue fazer o desafio. Tem bastante cogumelo aqui. Então, é só você pular aqui, beleza? Então, tomando mais vídeos sem ajudar vocês. Se ajudou, não esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal, ó. Aqui também tem nessa parte de cima, tá? Então, a quarta tarefa é você colete e gaste barra de ouro, tá? Em uma única partida. Você vai ter que coletar 100 barra de ouro e gastar ela pra você completar essa missão. Então, é bem simples de fazer esse desafio. É só você coletar em algum personagem, comprar itens aí. Você gastando 100 barra de ouro que você coletou, você completa essa missão. E a próxima tarefa, você use lançadores direcionais, tá? Você vai ter que usar 3 lançadores. Eu vou mostrar pra vocês o local pra você completar essa missão. Então, a tarefa é bem simples. É você use lançadores direcionais. Provavelmente, a App Games vai mostrar pra vocês onde ficam os lançadores. Mas, eu vim trazer pra vocês esse vídeo pra ajudar, pra ficar melhor você encontrar. Então, aqui nessa parte, você vai encontrar. Você tem que usar 3, tá? Pra você completar essa missão, beleza? E eu vou mostrar pra vocês 3 aí que você pode fazer o desafio. O primeiro já tá nessa posição que eu tô caindo, tá? Bem aqui, ó. Cadê, ó? Já marquei ele aí pra vocês. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, ó. Aqui, ó. Já tá aqui, ó. Então, bem nessa posição que eu tô caindo, você já vai encontrar o primeiro. São esse item aqui, ó. Beleza? Então, é só você vir, ó. Usar ele. Você já vai ser jogado aqui nessa parte. Ele vai ficar cromado, tá bom? E aqui é só você subir pra cima. Deixa eu, opa. Já tem um cara aqui atirando em mim. Vamos subir aqui, ó. É só você subir nessa parte, tá? Bem aqui. Em cima, você vai encontrar o outro, tá? Então, é só você se jogar nele, tá? E a gente já vai para o terceiro. Então, são 3 que você vai ter que fazer. Então, é só você vir aqui onde tá o... O Rei de Moinha e o Tornado, ó. Tem outro aqui no pé dele. Tá? E aqui embaixo, você encontra o terceiro pra completar a missão. Então, é só você pra jogar. Já completou a missão aí, tá? Então, é bem simples esse desafio. A penúltima tarefa é você cause dano de cima a oponentes. Então, você vai ter que estar mais alto que o oponente e causar dano, tá? Você vai ter que estar mais alto que ele causar dano. Você causando 500 pontos de dano você comprar nessa missão, vai na equipe tumulto que é mais fácil você realizar ela. E a última tarefa é você cause dano aí a oponentes com um rifle de assalto, uma espingarda e uma SMG em uma única partida. Então, pra você fazer esse desafio, a equipe tumulto é mais fácil. Você cata esses três itens, tá? Você cata um rifle de assalto aí, uma espingarda e SMG. Então, é só você causar dano no oponente. Não precisa matar que você completa essa missão. Então, essas aí são todas as tarefas da semana 5. São tarefas simples, tá? Algumas tarefas eu trouxe em vídeo pra vocês, tá? Tomara que tenha ajudado. Se ajudou, não esqueça de deixar o like e me apoie na loja de itens, que eu preciso muito do apoio de vocês. E um forte abraço e fica com Deus!